Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro. O ano está quase acabando, hein? Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. 90 dias é a previsão para que a vacina contra a dengue, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, comece a ser comercializada no Brasil. Mas a Anvisa ainda precisa aprovar o preço sugerido pelo fabricante. A doença que se espalhou pelo Brasil este ano ganhou agora uma inimiga. A vacina contra a dengue foi aprovada pela Anvisa nos testes de qualidade, segurança e eficácia. Países como México e Filipinas já autorizaram o uso da substância, que é produzida por um laboratório francês. São três doses tomadas a cada seis meses, mas a eficácia é comprovada apenas para quem tem entre 9 e 45 anos de idade. Abaixo de 9 anos foi demonstrado uma série de problemas de efeitos adversos, portanto não é considerado seguro o suficiente. E acima dos 45 anos, os estudos apresentados ainda não comprovaram a segurança necessária. Segundo o laboratório, a vacina combate os quatro tipos de dengue. Nós temos mais de um milhão e meio de casos confirmados de dengue, mais de 700 mortes somente este ano no nosso país. E a vacina é capaz de proteger 93% dos casos graves, reduzir em 80% o número de hospitalizações e proteger dois entre cada três casos de dengue. A expectativa é de que a vacina seja comercializada em pelo menos três meses. O preço é sugerido pela empresa fabricante e definido por uma câmara de regulação ligada à Anvisa. Só depois disso é que o Ministério da Saúde vai avaliar se ela será distribuída na rede pública. Importante lembrar que a vacina não previne outros vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, como chikungunya e zika. Por isso, cuidados básicos, como evitar água parada, devem continuar. Outra vacina entrou em fase final de desenvolvimento este mês no Instituto Butantan, em São Paulo. Testes mostram que apenas uma dose é o suficiente para a imunização contra a doença que preocupa as autoridades. Recado agora aos moradores de Tietê. O DETRAN da cidade mudou de endereço, agora fica ao lado da Secretaria Municipal de Educação. O endereço certinho é Rua Domingos Lazarim, número 19, no centro da cidade, sendo outro ponto de referência à Escola Carlina Alves Lima. O atendimento ao público é das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Já para emplacamento de veículos, o horário é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 17 horas. A partir do dia 1º de janeiro, estudantes podem fazer o cadastro para o transporte intermunicipal para 2016, na cidade de Salto. Quem tem todas as informações é o Pedro Torres. O benefício é concedido aos estudantes saltenses que cursam faculdade ou ensino técnico em outro município. O cadastro deve ser feito pelo site www.salto.sp.gov.br e, posteriormente, entrar em contato com a Secretaria de Ação Social. Os contemplados serão comunicados a partir do dia 9 de janeiro. Mais informações pelo telefone 11-4028-0823. Vamos falar do tempo? A quarta-feira deve ser de chuva na nossa região. Em Sorocaba, hoje, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima não deve passar dos 27. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Boituva, as temperaturas variam entre 19 e 25 graus. Itapetininga tem mínima de 20 e máxima de 24. Tatuí registra a mínima de 21 e máxima de 26. Em Jundiaí, a mínima é de 20 e a máxima de 25 graus. Você confere agora os outros destaques dessa edição do Noticidade Manhã. Por conta das fortes chuvas nas cidades da região, nesta terça-feira, um muro caiu sobre uma casa de um casal de idosos no bairro Granja Modelo, em alumínio. Funcionários da Defesa Civil foram até o local e disseram que o imóvel pode ser interditado se houver risco de um novo desabamento. Felizmente, ninguém ficou ferido. E, em Sorocaba, o muro de uma casa, que fica no bairro Campolim, também desabou. Até agora, não há informações de feridos. Está chegando a hora da virada de ano, então fique atento, porque nós vamos mostrar como escolher um bom espumante para comemorar a chegada de 2016. O fim de ano encoraja muitos a se aventurarem no paladar. Seja o vinho tinto, branco ou espumante, eles não podem faltar à mesa nesse período festivo. São Roque Rota de vinícolas com vinhedos acessíveis a quem tem interesse em saber mais sobre o assunto. E é aqui onde o espumante tem ganhado força no gosto do consumidor. Os brasileiros estão mudando os padrões de consumo para celebrar as festas de final de ano. O dono dessa vinícola, por exemplo, registrou um aumento de 30% nas vendas de espumantes do ano passado para este. Não sabe como harmonizar? Não conhece? A gente tira essa dúvida para você. O espumante bruto harmoniza muito bem com carnes brancas, frutos do mar. Muito gostoso. Com esse calor também bem refrescante. E o moscatel, que é o mais doce, muito bom, muito refrescante e combina também com sobremesa. Segundo o dono da vinícola, para quem quer chacoalhar a garrafa e ver a rolha estourar, o indicado é celebrar com a sidra. Para abrir o espumante, a rolha deve ser retirada com cuidado, para o gás não sair por completo. E aqui vai um segredo. Esse gás é a vida do espumante. É ele que mantém a qualidade da bebida. Então, quanto mais bolinhas, melhor a qualidade da bebida. Newton envia o maçã de Osasco. Eles estão curtindo o roteiro do vinho e fizeram questão de parar para tomar um espumante. Geladinho é excelente. Eu gosto, prefiro dele gelado. Com um petisco, um queijinho, alguma coisa assim. Muito bom. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da nossa região. Então, você acompanha às 15h para 1h da tarde no Manchetes Noticidade. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho